Polícias aí em Osasco, não foi em Sanda Redivo? Sim, Datena, foi uma operação em conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Guarda Municipal. Uma operação que já vem aí, que já dura mais de um mês e foi mais uma fase dessa operação, onde eles encontraram, inclusive, Datena, muita droga. Bom, vamos ver a reportagem da nossa brilhante Sanda Redivo aqui na tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigantaço! O cão farejador Thor, assim que entrou na casa, foi logo subindo dois lances de escada. Ele passou por todos os cômodos até chegar neste quarto. Aparentemente, não tinha nada por aqui, mas Thor insistia que sim. Ele subiu na cama e logo apontou debaixo do colchão. Não deu outra, uma mochila cheia de drogas. Essa droga toda aqui, o cachorro acabou encontrando, ele não teve muita dificuldade para chegar nessa droga? Não, não, para ele é pouco dor, uma quantidade muito pequena já é suficiente, né? Para motivar a averiguação dele, né? A gente usa dessa ferramenta para a gente encontrar o tráfico de drogas. Foi o que motivou a nossa averiguação aqui nesse local, né? A casa fica na comunidade conhecida como Rio San, em Osasco, na Grande São Paulo. Mas segundo a polícia, o local era apenas um esconderijo, que fica ao lado do ponto de venda de drogas na área. Datena, essa viela aqui, ela é um ponto de drogas, de venda de drogas. Na verdade, toda a droga vendida aqui, Datena, segundo a polícia, cuidado Rogério, atrás de você tem muitas pessoas, essa droga toda, ela era estocada, ficava dentro dessa casa aqui, onde o cão farejador apontou como um local que serve de estoque para essa droga, Datena. Ele provavelmente pegou essa droga de algum lugar, né? Ele revende isso daí, fraciona ele e revende, né? E aí ele presta essas contas e no meio disso daí ele também vai faturar alguma coisa pecuniária ou até mesmo em drogas também. Um homem procurado pela justiça foi detido na casa. Desde o início da operação, em conjunto da Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal em Osasco, os procurados também foram levados para a delegacia.